Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma receita de um biscoito amanteigado com recheio de brigadeiro e aqui já estão os nossos ingredientes, tá? Aqui nós temos duas colheres de chocolate em pó, 100% cacau uma caixinha de leite condensado e aqui nós temos uma colher de chá de manteiga, tá? E aqui nós vamos acender o nosso fogo para a gente fazer o nosso brigadeiro. Nós vamos colocar aqui a nossa caixinha de leite condensado, tá? E a nossa manteiga Vamos abaixar o fogo aqui E aqui o nosso achocolatado Vamos mexendo aqui Para absorver aqui o nosso chocolate Já está bem absorvido já o nosso chocolate Vamos mexendo até Nós fazemos até engrossar e dar o ponto do nosso brigadeiro, tá? Continue mexendo, tá? Para poder não grudar, né? Não queimar o nosso brigadeiro E você não se esqueça, né? Se inscreva no nosso canal Deixe o seu joinha ali, tá? E esse biscoito é muito gostoso, gente Fica uma delícia Ó Ó como é que tá, ó Tá começando a ferver o nosso brigadeiro Vamos continuar aqui mexendo, tá? Já já estamos dando o nosso ponto no brigadeiro Vocês vão gostar, né? Desse biscoito Com esse recheio de brigadeiro Mas, gente, o nosso brigadeiro está pronto Tá? Ó Como é que ficou Vou agora apagar o fogo, tá? E agora nós vamos para a nossa massa Do nosso biscoito amanteigado, tá bom? Voltei, pessoal Agora nós vamos fazer a nossa massa do biscoito, tá? Agora aqui nós temos Três colheres de manteiga Ou margarina Fica a critério de cada um, tá? E aqui nós temos Meio quilo de maisena Ou amido de milho, tá? E eu gosto também de botar Meia caixinha de leite condensado Pra dar mais um gostinho Porque aí eu não boto açúcar Tá? Só vai levar isso aqui E não bai açúcar Vamos lá botar o nosso leite moça E a nossa manteiga E aqui nós vamos mexer Tá? Até dar o ponto da nossa massa Vamos mexer com a mão Até dar o nosso ponto da massa E aqui Nós vamos ter que botar mais um pouco de manteiga Só pra nossa massa Ficar mais macia Tá? Não tem nem uma colher aqui não Só mais um pouquinho mesmo Vamos lá Quando você for fazer Você bota umas quatro colheres De manteiga Tá? Aí você vai vendo Conforme a massa Se ela precisar de botar As quatro mesmo de manteiga Depende aí Tá? Conforme você for fazendo A minha aqui tem quatro colheres de manteiga Ó Ó Ótimo a massa agora Bem melhor Então foram quatro colheres de manteiga Agora ficou boa Ótimo a massa Vou mostrar pra vocês Como é que a massa ficou Ótimo a massa Ótimo a massa Ótimo a massa Agora a massa tá no ponto Tá? Aí como é que a massa ficou Agora tá no ponto mesmo Então aqui a gente vai Vamos pegar o nosso tabuleiro Nós vamos fazer aqui A bolinha Não precisa untar o nosso tabuleiro Tá bom? Vamos fazer as nossas bolinhas Ó Fazendo assim ó Com as bolinhas Vamos botando aqui No nosso tabuleiro Olha mais um pouquinho Ó Vai botando aqui Tá? Ó 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 Vou deixá-lo aqui Separadinho Pra não ficar muito junto Eu vou enrolar os nossos biscoitos E quando tiver tudo enrolado Eu volto pra mostrar pra vocês como ficou, tá bom? Voltei, pessoal Com nossos biscoitos já enrolados, tá? Olha como é que ficou nosso biscoito Já aqui Tá bom? Ó, já tá todo enrolado E nós vamos agora levar ele ao forno O forno já está pré-aquecido A 200 graus E nós vamos botar agora o nosso biscoito no forno Para assar Depois eu volto pra mostrar pra vocês Como ficou o nosso biscoito Quanto minuto ele ficou no forno, tá? Já volto já Voltei, pessoal Com nossos biscoitos Nossos biscoitos já estão prontos Eu botei aqui nessa travessa Né? Ficou 25 minutos Tá? 230 graus Já tá aqui pronto Já tá frio Nós agora vamos montar o nosso biscoito Tá? Pra vocês verem como é que fica Vamos lá Aqui tá o nosso brigadeiro E vamos montar o nosso biscoito E vamos montar o nosso biscoito Montar o nosso recheio aqui Olha como é que fica o nosso biscoito Tá? Fica assim Vamos montar aqui Ó Tá bom? Fica assim Vamos botando aqui Um pouco de brigadeiro Tá? Tá? Tá ficando bonitinho O nosso brigadeiro Vocês vão gostar muito Esses biscoitinhos Eu fazia muito quando meus filhos eram pequenos Eles gostavam muito Ó Fica bonitinho os biscoitos E fica saboroso Fica gostoso Vocês vão amar Criança gosta Muito desses biscoitinhos assim recheados Vocês vão gostar Né? O café da tarde Vocês vão fazer esse lanchinho com as crianças Muito bom Eu adoro esses biscoitos Agora Continuando aqui Nosso biscoitinho O lanche da tarde Olha que lindo que tá ficando o nosso biscoito Minha gente Tá dando água na boca Olha isso Gente Tá ficando uma beleza Olha isso Gente Que delícia Vê aqui Eu não contei Quantos biscoitinhos Deu aqui Foi isso Gente Aqui Deu 40 biscoitinhos Tá? E E ficou 25 minutos Né? Como eu falei Do nosso Depende de cada forno Tá gente? 230 graus 25 minutos Depende de cada forno Aí Às vezes pode ser Que o de vocês Fiquem Um pouco mais Ou um pouco menos Tá bom? Então Tá aqui o nosso biscoito pronto A nossa receita de hoje É Biscoito amanteigado Com recheio de brigadeiro Tá? É Fique com Deus Que Deus te dê uma Semana abençoada Tchau gente Beijo